Música Estou aqui hoje, na verdade, eu sou... A origem é da Sociedade Civil, estou comentando na Sociedade Civil desde 1999. Passei por alguns sindicatos, algumas entidades do terceiro setor na América Latina. E hoje sou secretário de Cidadania e Direitos Humanos no município de Lílopolis. E lá tive a oportunidade de conhecer o Adriano. A Concausa teve uma participação fundamental nas ações da Secretaria de Cidadania, sobretudo na Casa da Mulher Maracolitana. E hoje estou vindo aqui com o amor.